Essa aqui é o tipo de cadela que não morde e só late Ela só tá rimando porque não é essência que apareceu na câmera pra ter hype Então me poupa menina, presta atenção no que você fala Você sabe que pra ravenar hoje você é perto, então é melhor Show, rala Ei, ei, rá, rá, rá Aí mina, as minhas rimas são um espetáculo Eu nem preciso te atacar porque você é o seu próprio obstáculo Ficou fazendo uma repetida no seu run-out Na moral mina, você não representa nem um pouco o underground Quer falar de hype? É porque você tá voando Não sabe como... De novo eu te falo que você vai perder, então é melhor ficar esperto Ela se julga uma porra, ele se não consegue contar nem quanto tem os versos Puta que pariu Agora na improvisada, você tá me julgando logo Você que veio pra matar na sua casa decorada As decorada, você tá louca, mina, você é muito escrota Na verdade, você não tem resposta por isso que hoje você toma uma gota Toma uma gota porque até que aprendendo a fazer Tipo o Proto CD Mas você não aguenta porque hoje você veio batalhar, louca de LSD Louca de LSD, você sabe que você tá de caô Acho que no caso a louca é você porque você olhou pra mim até trevou Até porque eu falo pra você, olha o que eu digo aqui no ProCD Você acha que você vai me ganhar, mas a sua cima ainda é muito escrita Ela fala que é muito decorada, mas essa só usa muleta Eu falo que ela é decorada porque ela sabe que é muita treta Não sabe fazer letra, não sabe fazer improvisada Então desculpa minha irmã, não adianta essa cara de debochada Na sua mente é que eu abro uma cratera O que eu faço em 30 segundos, você não faz nem, não te livra a desmatéria Sabe o que eu falo pra você? Aí me é tipo um baque, você falou que eu não sou boa de resposta E não se preparava pra ver um ataque Lembra no primeiro round que ela me chamou de cadela Você parece uma louca que foi estuprada na cela Desculpa minha irmã, mas você é muito ruim, uma entonta Mas na verdade, tá ligado que hoje você não tá pronta E aí Lili, eu não te conheço, ô camarada Mas tá ligado que eu sei que você tem levada Dá pra ter até um trocadilho Você não é galinha, mas na rima eu te esmirilho É, você não entende, na rima você não entraça Eu tenho levada e vou te levar pra tua casa Só que é diferente, eu te como de porrada Pra te ensinar a fazer rima de proviso e não decorar A porrada que se aprende, deixa eu dizer Prefiro tá na minha casa do que olhar pra você Vai, 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 vai Então pela sua boca te ponho no seu lugar Você puxou o grito da gordinha, animou a plateia Você tava gordinha de físico, anêmica de ideia Então deixa eu ver Eu te ensino a fazer rima que tem a construção Se eu sou anêmica, eu vou procurar a rua Eu vou procurar a rua, porque a pedra bate, então tô até que furar Foi assim que eu aprendi Então cala sua boca, na moral, Olívia Ah, a pedra bate toda até que fura Agora a Jessiquinha é única A pedra que você conhece fuma Tem mais uma, Inês eu não tô foco Ela fumou a pedra até chegar o reboco Você pode, até ganhar mentir, não pode crer Eu não bebo e não fumo, não cheiro e sou mais mulher que você Então cola a boca pra te barra, quero ver na rima você vim provar Eu vou provar sim, porque o freestyle é construção Ninguém é melhor que ninguém, não é competição Então cuidado, não seja sagaz Como você é melhor, eu rimava sete anos atrás Se ninguém virar que ninguém, é porque você tá voltando o dedo Ô Lili, hoje foi sucessão de descarrego Aê, é muita marra pra pouco argumento Cala a boca, ô cara de jumento Ninguém Dá licença que aqui a rima é rara Não tenho cara de jumento, tu que tem cara de capivara Na moral memo, eu nem queria atacar com a tua aparência Foda que você não rima, não age na inteligência Você não tem coerência, só vai falar do físico Mas a rima é muito além, é você usar seu livro O que importa é espiritual, na rima eu tô cantando Eu não sou dançarino e na sua cara eu vou dançando Aê, aê, aê Sem maldade, sem maldade Quem começou a falar de aparência não foi eu Foi você, então para de hipocrisia E aí, desculpa, mas vou mandar aí sem se fuder Sem maldade, sem maldade Ó, me desculpa, isso daqui é uma rinha Mas você só é conhecida em batalha como a mina que perde a linha E agora, e agora, na última rima Se liga que a Lili te explica Você é conhecida por briga, eu sou conhecida por incentivar outras mina Só que o importante, aham, 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 sem maldade, sem maldade Ó, o importante é estar tentando E eu vou dizer, jamais eu quero ser uma mina Igual você Se eu tô errando, era pra você estender a mão E tá me dando essência Não fica falando que eu não sirvo pra nada Só falando da minha aparência Desculpa, desculpa Minha avó era muito sábia e ela veio me ensinar Eu não vou criar cobra pra depois me picar Mais uma Mais uma Eu vim do interior Mais uma Eu vim do interior, você não se esqueça Lá a gente mata cobra pisando em cabeça Sem maldade, ó Respeito, sem maldade, ó Só que eu não sou cobra Sou ser humano Eu sou igual você Eu tenho um coração E eu só quero viver A Lili, olha na minha cara Tenho respeito em minha avó Me ensinar a ter respeito e muita caminhada Isso é papo de vida independente aqui dessa disputa Se você quer que te respeitem, então muda tua conduta Já vai Ah, pera que tem mais um Ela falou jamais E você então viu errando Esse é o ser humano que continua sempre falhando Sem maldade, sem maldade Só que você não é Jesus E eu vou dizer Por todos os pecados do ser humano Ele morreu e viveu Então quem é você? Pra me falar na minha cara que eu sou errante Hoje é o que eu vou ganhar essa batalha Pega, 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 pega Ó, é tipo assim, tipo assim, ó Aê, aê Ela pediu pra começar A primeira é minha Hoje eu vou te matar E vou matar sozinha Vou representar o Brasil inteiro na palhinha Como diz os comentários Cala a boca, Jesse King Você pode me matar Mais fácil minha visão O que adianta ser vivo Se não presta Que cuzão Não adianta de nada Então vou te dizer Pena que é só Barbie Mas não tem um pra ceder Ah, você me chamou de Barbie Na rima, mano, eu vou além É porque depois que eu te matar Vou dar um rolê de carro com quem? Cê vai me matar Isso pouco tá me importando O importante é a rima tá transmitindo E foda-se Se eu dar uma travada O importante é dar dois socos na tua cara Tipo assim, tipo assim, ó Vai só com a minha cara Falou no proceder Já que você falou Então vou querer ver fazer Só que batendo Tipo assim Além disso é estúpida E não saber contar Olha como que eu te mato na estrutura Ela ainda falou que ela vai me socar Além de burra Não respeita essa cultura O que eu não respeito essa cultura é você Tá ligado, mina? Cê não tem o mínimo de proceder Você nem me conhece E veio me julgando Fala no cu de quem fala de mina internet Tá ligado, mano? Ó Eu tô ligada, mano Olha como que eu já chego com os meus É que você falou que eu não te conheço Aí na moral Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus mesmo Porque eu cidei sensas Um MC de verdade Outros MCs são de aparência Cê não é vivência Nunca te vi em lugar nenhum Sou MC de verdade Não é essa porra de MC comum Eu não tenho medo de perder Cê pode pá O importante é as manas Que o talento conquistar Se hoje tá na segunda fase Eu tô feliz Era o sonho Que eu sempre quis É Você não tem medo de perder Tá na segunda fase Manas, Julie desmerece Claro que você não vai Sem medo de perder Cê chegou até aqui É o máximo que cê consegue Ó, mina Nossa Nossa Ela é uma fortuna O bagulho é louco E no rap Não soluciona O importante é minha voz Saber da minha conquista Não é essa bosta Que tá achando Que a paca é feminista Ué 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 Não tô entendendo O qual é aqui seu papo Na moral, meu mano Te explico como é Você tá criticando Quem é feminista Com a lógica Por acaso você não é mulher? Ué Sem maldade eu vou dizer E se não fosse Com o problema de fazer rapê Poderia ser até Emafrodita Só que o infante É você saber manter Sua disciplina Poderia ser Emafrodita mesmo Sabe, meu parceiro No rap eu tenho conceito É porque perante meus olhos Todos são iguais Independente Eu ainda mantenho respeito Se eu não vou ter meu respeito Porra nenhuma, mina Se pê no seu lugar O bagulho é muito louco E hoje cê vai apanhar Só que o soco Não vai ser com a minha mão Vai ser com a minha mente Hoje pode não ser dentista Mas eu quebro os seus dentes Aê Tipo assim Tipo assim Tipo assim Ela falou Que ela é dentista Perante aqui Esse eu improviso Você tá achando Que vai ganhar da Julie Eu tô rindo Porque você chapou Gás do riso Aê 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 Essa daqui É a guerra Só que hoje Eu represento Você só é a guerra de nome Eu sou a guerra Aqui por dentro Sabe por quê? Minha cê chega Mas aqui Você não tem manha Engraçado Aqui você mete mal a mais Lá no Espírito Santo Cê nunca ganha Eu nunca ganho Eu nunca ganho É porque eu aprendo Com as vezes Que eu apoio Você não entendeu Para te dizer Não existe aquele Que não é derrotado Porque senão Não sabe nunca vencer Vem Pode Pode crescer Aprende apanhando Por isso vai aprender Não existe derrotado Pode Vai Existe sim Porque hoje É o estado Que cê vai tá Não quer dizer Que cê quer bater A guerra Vai apanhar É que você é perfeita Cê pode me ensinar Desculpa Eu te falo Uma verdade Ninguém é melhor Que ninguém Isso daqui Mano Não é campo De universidade Não é que Não é que eu sou perfeita Minha filha Sabe por quê? Você pede esmola Eu sou pique irracionais Minha nota sempre é Dez nove e meio No rolo Por isso é dez Por isso você não veio Eu sou o bonde do mil Porque nós é bonde sem freio Agora não cancela Meu número humano É bem estimado Porque a guerra Não entra em tabela Cala sua boca Menina Fica quieta Porque cê parou Na frigideira Claro que você é o bonde sem freio Hoje eu vou te fixar Pra baixo da ladeira Na verdade cê foi a menina Na verdade porque se acostuma Os povo falam muito bem de você Mas na minha frente Você não foi merda nenhuma O povo fala sobre a guerra Por isso isso é um traço Eu não escuto o povo Eu provo no que eu faço Por isso que eu faço rima A guerra não é nada Por que não passo por cima Ah o engraçado Que eu tô na mesma luta Falou que eles falam Só que a guerra não escuta Sabe por que isso é um resíduo Eu não sou nada do que eles falam Eu sou o próprio indivíduo Você é o próprio indivíduo Na verdade mano Minha rima é verdadeira Eu não sou apenas Uma simples indivídua Eu tô na sua frente Eu sou uma brava guerreira Ah você é brava guerreira Isso é laudo Só que não existe um recruta Que nunca chega soldado Por isso que eu vivo Por isso eu tenho escudo Por isso minha rima É o meu maior escudo Não é seu maior escudo Minha amiga Por que nessa batalha Você me tomou E agora você tomou tiro Eu sou soldado de verdade E se mesmo sangrando na guerra Eu aguento até meu último suspiro É o último suspiro Você cai Eu sou espadachim Sou o último samurai Por isso agora mano Aguente essa disciplina Aguente essa disciplina É o último samurai É bem mais fácil de matar Então vai vendo mano Você apanha Você não aguenta Na verdade eu te mato Aqui até em câmera lenta Essa aqui é a diferença Na balança E de quem é ponta de adaga De quem é ponta de lança Por isso que mano Você sabe não atura Tem a bala na cintura Tem a bala na cintura Nem do latra Eu não sou ponta de lança Eu sou a rainha do samba Eu sou tia ciata Então pega essa pó de pá Você perde a batalha Minha amiga Porque não tem pra atuar É tipo samba Minha rima dispara Hoje você samba Porque eu samba na sua cara Na verdade mano Essa aqui é a hipocrisia Você nasceu pra ser a paciça Eu sou rainha de bateria Ai sem besteira Rainha de bateria Hoje eu desço a mangueira Você tem quem quero Sequela Globeleza Não passa na passarela Foda-se Você é ruim No fim das contas Os gritos do autógrafo Tudo fica pra mim Então você cala sua boca Pode ir pra Querida Engole o seu ego Escroto pra lá Eu não quero ter foto Eu não quero ter like Quero fazer freestyle Eu não quero ter hype Pergunta lá mano Por que que a rima Sempre brasa Quem disse que o hype Eu posso levar pra casa Quem disse que não pode Ir sem besteira Você nunca ouviu o Salvador Hype tá enchendo geladeira Eu pego a hipocrisia Pode crer Porque um dia Eu quero ver minha mãe Também vencer Mas o hype é a mesma coisa Que ter fé Enche a geladeira Só que a pena do MC Que eles querem Você não entende Por isso é cinismo Enche a geladeira Do favoritismo Não entre do favoritismo não Porque o que ganha Na verdade é boa improvisação Não é favoritismo Não desmerece Eles tão gritando pra mim Pergunta se alguém me conhece Eu tava Eu tava Eu tava sozinha mano Sabe Eu não tava suave Depois alguém quis tirar uma foto Deram foto Até colocaram o guerra em cabeça de chave Ae Mas ninguém gritou Por isso na minha frente Agora você deu caô Eles tiraram foto Que incrível Que incrível Eu tô treinando E com um dia Eu vou chegar no seu nível Você vai chegar no meu nível Só que mano Isso para mim é impossível Sabe por que Eu não me entrego Pra fuçação O nível que você quer Alcançar essa depressão Tá ligado meu mano Nath Cruz Você vem em vão Se liga minha filha Que hoje a cruz vai em cima Do seu caixão A gente é irmã Essa aqui é a entonação Ela ficou com o flow E eu fiquei com o rap bom Então tá ligado minha filha De você eu tenho dó Tá ligado meu mano Eu sei que você encheu um pó Não tenho medo Olhar na minha cara Olha aqui eu tô falando O que que você tá fazendo aqui Aqui é só lugar de MC Tá ligado meu mano Deixa eu te dizer Vai lá chamar seu namoradinho Pra te defender Falou do seu namorado E o meu verso é bom Lá no Instagram Ele queria tirar o meu batom Tá ligado meu mano Eu sei uma de três Se ele deu ideia em mim Eu posso fazer o que Nossa, que da hora Só que tá ligado que você Me irrita Primeiro eu falei Uma fita Agora no segundo Tá comprovando que você tá larica Vai gatinha, vai rimar E eu falo bem assim Tá larica Ele que foi lá Deu sim mais de mim Calma, 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 calma Calma, calma, calma Meu mano, se tu vem com aquela agora Você é forte aqui Eu quero ver você resolver lá fora Pode pá, pode pá Cê tá ligado que agora eu chego Só aqui nessa sessão Bem que o Mike me falou Que ele tava ontem meio com um problema de visão Ele só te pegou Porque você é famosa Eu sou bonita Deu caráter E sou muito mais gostoso Ela é gostosa O Mike tá distraído O peito é de tabu E a bunda tá caído Só que nessa fita Vou te falar Como que você é gostosa Gatinha Vou ter que ter Admirar Ah, esse é um compromisso paradigésia Que você nunca que vai ter tudo isso Não vai na sua boca Você se afunda Ele só pega o inimigo E você é vagabunda Que vagabundo quer Mãe, eu sou compromisso Sabe muito bem que eu rimo tudo isso Até porque eu aviso Aqui eu vou te falar Vagabundo quer Só porque o Mike não queria te pegar Essa fita desigualar Realmente é terrível Eu não sou de me comparar Deixa ele chegar no meu nível Que eu converso Que eu não me estresso Por isso eu faço Aquilo que acredito Eu sou mulher pontuado Ou seja, carapuça Até serve camarada Mas quem veste a carapuça Nem que dá a cara tapa É na hora Então vem a fusão Que eu digo assim Esse é o freestyle que é bom Esse é o freestyle ruim Mas agora eu te digo Que eu não tô de brincadeira Faço meu ideal Luto pelo meus iguais Mas não vem me atacar Colocando subjetivo Você é minha lancheira E todos sabem o final Porque é isso que eu faço Vou comprar o que eu trago Por isso que eu trago O gosto amargo do meu ser Que é pra eu saber o que eu sou E nunca deixar alguém Que vai me dizer o que eu sou E muito menos você Bota essa mina no track Ela não pode se igualar Isso é para não ser mais um comum Só que pra você ensinar demais Deixa eu te avisar Não leva a lugar nenhum Mas não tem nada de você rima Eu rimo também Então vou na fé Rima todo mundo lá que faz A diferença é que você nariz em pé Mas se eu andasse Tudo agora você vai aguentar Sinceramente você paga de pá Hoje eu vim aqui pra te ensinar Que a realidade é aqui Que tudo que a gente faz O rap nós somos Desde sempre eu faço as aflitas Só que eu sempre Segui com meu nome Nunca precisei citar mais ninguém Porque eu sou eu mesmo E faço meu corre Entendeu? E se eu gosto Eu gosto Se eu não gosto Eu não pago de simpatia Porque as ideias Meu fio é que prevaleceu Você diz que eu sou nariz em pé Mas isso é o que você acha Antes de ser nariz em pé Do que viver cabeça baixa Então toma Que agora vem a dor na realidade Eu faço o que eu quero Sou dona da minha verdade Sabe por que os emis Se falam que eu sou prepotente? Porque o que eu tenho Eles não tem de der na mente E é isso Acabo agora Eu vou falar Você não tem ideia na mente Nem bota no cu pra cagar Demorou Demorou Pode ir pra Ela falou que ela é nariz em pé Para a cabeça não abaixar Eu não sou nariz em pé Também abaixa a cabeça não Porque é com a humildade Que você ganha o cifrão Você tem que entender Que sem maldade Você é pra que alguém pode bater Porque hoje nas ideias Mas se estraxa Se você for falar Do que eu não tenho Se liga Você se acha Conquistar cifrão Conquistar cifrão Agora eu vou dizer Que você cai no meu conceito Você quer conquistar cifrão Então vai lá Com seu amigão Eu não conquisto cifrão Eu fabrico meu respeito Demorou Você conquista seu respeito É sem intriga Meu respeito eu já conquistei Mas ele não enche barriga Então fica suave Que agora eu vou dizer Sinceramente Eu fiz agora Eu vim fazer bagueiro Por isso que as ideias se consome Quem é falho de atitude De respeito Bota a fome E é isso Que a gente tem o que dizer Eu conquisto o que eu quero E o meu prato eu vou encher Só que agora Sinceramente Eu vim te criticar A vida que cê falou Eu vou ter que contrariar Eu sou falho Se igual você pode par Todo zero humano é falho Só Deus que pode julgar Só Deus pode julgar É ser minha única certeza Mas agora eu digo Porque eu tenho a despreza Você diz que critica Agora eu mostro a clareza Eu nunca te critico Deixo pra mãe natureza Demorou Só que agora Você tá à toa Eu vou te bater Em plena chuva da garoa Deixa pra mãe natureza Pode par Sem lealdade Mas se ela ver Você vai derramar Uma tempestade Vai derramar Uma tempestade Pode par Você diz que na garoa É que cê vai me matar Então pode vir o sol Que a dor te vai aproveitar E ainda de Juliette Pra curtir bem Legalizar Não precisa de Juliette Pra curtir legalizar Juliette é um instrumento Pra funkeiro vir posar Sem maldade Agora você não vai entender Que se é pose pra cara Isso alguém tinha que dizer É poseiro e funkeiro Mas agora eu não adivinha Acabou de perder o passo Aqui fez que malotinha Então se liga filha Que isso daqui é rinha De mal durou o passinho Passa agora passarinha Pode par Pode par Pode par Fala que eu perdi o passo Pode par Só que sinceramente Eu vim pra desculachar Eu não perdi o passo Essa foi sua percepção Até porque MC que foi pior Eu mantei sempre os pés no chão Obrigado Tchau, tchau.